Música Mestre do Kodi aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada pra mais um episódio na série Random Gameplays galera Pra quem não sabe, essa é a série que eu trago jogos variados para o canal E a pedido de alguns inscritos eu estou aqui no FIFA 15, vou jogar uma partida de Ultimate Team Como vocês podem ver o meu time todo da Barclays Não sei como é que se fala, mas acho que é assim Time bem bacana, tem 3 TOT aqui e o Stour de Monstro Rosa no ataque, né gurizada O time aqui bem veloz, o único que é mais lentinho aqui é o Yaya Toure Tem 76 de pace, o resto é tudo bem rápido, cara Então vambora, vou dar um corte aqui, só vou ver que divisão que eu estou mesmo Estou na segunda divisão, vou dar um corte, vou ver se eu acho sala, né cara Deixa eu olhar pra vocês verem que hora que é Agora são 1h17 da manhã Então não sei se vai achar sala de buenas Eu vou dar um corte aqui E se eu achar um cara pra jogar, eu volto, beleza Aguardem aí Voltamos aqui galera Consegui achar o Duny 468 Vamos ver o que a gente consegue arrumar galera Vamos ver se a gente consegue ganhar Eu não sei jogar nada de FIFA, cara Vamos ver se a gente consegue sair bem Vamos ver o time do cara Rate 83 Belo time do cara Vamos lá, a gente tem tudo pra ganhar essa partida, cara Vamos lá, velho Vamos lá, o time dele não é tão veloz assim O meu é bem veloz, então a gente pode ter Rolar um peça-beuse aí, cara Ver se a gente consegue ganhar like a boss desse cara, mano Espero que ele não arregue, né velho Tá demorando pra iniciar Boa Vambora Vambora, vambora, vambora Meu garoto Passa ele pro Bolasier Toca pro Stoud Já vamos embora O cara já ia me marcando ali Like a boss, hein Olha ali Bolasier Sobrou pra ele Toca pro Stoud na frente Olha a primeira jogada Vai meter o primeiro gol Nossa, que defesa do goleiro, mano Nem eu acredito que ele pegou essa bola, velho Vamos lá, agora é contra-ataque Vamos lá Boa, company Boa, meu garoto Toca pro Stoud na corrida Olha o cara me marcando Olha essa bola aí sobrando Maurício pegou Mano, nem eu acredito que ele pegou essa bola, cara Começamos bem aqui, velho Vamos lá, time Vamos lá, velho Olha o cara também quer meter o pace aí Com o Lucas Pegimento Pegimento Boa, garoto Toca lá na frente Olha essa bola Quem podia sobrar ali Ia ser muito bonito Esse gol, hein, cara Vem zema Vamos lá Pega dele, meu parceiro Vai, vai, vai Não adianta aí, cara O Benjamin tá todo recuado Ele tem que entregar essa bola pra nós Contra-ataque é mortal aqui, hein Só não podemos tomar esse gol, cara Tira daí Olha essa bola sobrando Boa, deu falta no Courtois Boa, já ia me tomar um gol ali já de início Vai, vai, vai Sobrando bola Z Boa, garoto Vamos lá No pace aqui, cara No pace que ninguém te pega Aí o cara dá um carrinho Filha da mãe Que bolão Que bolão Nossa, Loris Caramba, mano Olha só, velho Ia ser um golaço, cara Passei bem pela marcação ali Vamos lá O cara que meteu um pace aqui também, rapaz Vamos lá Vamos, Ramires Vamos, Ramires De cabeça, não De cabeça, não Ele ia tomar outro gol, cara O goleiro ficou vendido ali, velho Ó, meu time não avança Olha lá o Ramires Olha o quadrado lá Boa Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Não pode pegar com a mão Não pode pegar com a mão Pega essa bola Pega essa bola Já tivemos duas chances aqui Boa Ah, não Caramba Vamos lá Vamos lá Contra-ataque do cara Não, velho Sai mal com a zaga Ele vai tocar ali Vai, vai, vai Vamos na pelicueta Tira daí De cabeça, não Vamos Lá na frente Lá na frente pro Sturge Nossa Cara, eu sempre me confundo com aquela bolinha do meio do campo ali Que você é um cara, mano Eu tenho que trocar O... A roupa do meu time, cara Eu sempre me confundo com aquele bagulho ali Tá impedido Nem vai Vamos, quadrado O quadrado não tá O quadrado não tá Que bolão Primeiro gol Que... Cara Foi um gol lindo, velho Deixei passar O Sturge tava impedido Se ele... Cara Eu só passei pro lado lá Porque eu não tinha o que fazer, né, cara Mas foi um golaço, velho Na moral, cara O cara também nem foi na bola Porque ele pensou que... Que eu ia com o Sturge O Sturge não foi Boa bola do quadrado nessa 1x0 Vamos botar o time aqui na defensiva agora Vou meter o contra-ataque aqui Pra não ter mais perigos aqui, né, galera Vai, vai que é nossa Vai que é nossa, vai Boa Toca lá pro Sturge na frente Ele tá sozinho O Sturge contra 4 Já foi o primeiro Já foi o segundo Tem dois agora Bate o Sturge É só bater Meu Deus Na hora do chute O cara não pensou, mano Olha essa bola sobrando Di Maria Puxa pra cá Deixou o jogueiro caído Tocou pro Sturge Bateu Louris defendeu Boa bola Tá conseguindo criar bastante jogada aqui Tá bom, velho Vamos lá Vamos meter um descanteio agora Quem tá subindo Não sei pra quem que subiu ali, velho Olha essa bola É nossa É nossa Toca ali Nossa Bem que a bola podia passar pro quadrado Olha a linda bola, hein, velho Vamos lá Agora o cara tá no contra-ataque Pega essa bola dele aí Pega essa bola dele Que é pace, velho É pace aqui, cara Se a gente pegar A gente mete o gol Pega essa bola Olha o cara passou bem Passou errado Boa Vamos lá Tocar ali atrás Olha isso Não, mano Tira daí, velho Tira daí, cara Sturge, ó É falta nossa Boa Dá amarelinho pra ele, vai Conseguimos aí um amarelinho Vamos tentar jogar nele Porque a gente mete um A gente consegue fazer aí O cara tomar vermelho Toca por cima Não, meu Deus do céu O cara O que foi isso? Eu apertei um toquinho O cara deu um balão por cima Vamos lá Vamos ver se a gente pega a bola aqui Olha isso Pensei que ele ia tocar de volta Pro meio ali E ia conseguir roubar Tá bom Já tá chegando no final Do primeiro tempo aí 36 minutos 1x0 Tá bom, né, galera Eu não sou nenhum pro no FIFA Mas estamos ganhando aqui, cara Só não podemos tomar o gol agora Tira daí, cara Tira daí Boa Estou pra fora Longe Longe, meu parceiro Vamos lá Ainda tem tempo de meter mais um Pra tranquilizar a partida aqui, velho Boa pro Stode Toca ali pro Balazê Vai Vamos, Balazê Vamos Vamos, meu garoto Nossa, o cara marcou bem, velho Marcou muito bem Olha a bola sobrando Pro Di Maria Bateu Desviou na zaga E ficou fácil pro goleiro Podia ter metido essa, velho Podia ter guardado Olha que essa bola é nossa, hein Olha o cara passando aqui Olha o cara passando aqui Vai, Zé Peliqueta Vamos, Zé Peliqueta Vamos, velho Vamos pegar essa bola Vamos meter o contra-ataque Ainda dá tempo de meter mais um Tira daí Tira daí que é nossa Boa Vamos pra frente Vamos pro contra-ataque Stode Contra três Tem que dar vermelho, velho Ia meter o gol, cara Amarelo O juiz desse FIFA Só dá amarelo, velho Vamos tocar pro Stode Ali na frente Saiu bem a marcação Toca ali pro Stode Olha essa bola sobrando Saiu bem o goleiro Eu ia meter o gol, mano Já tinha passado Pela marcação ali, velho Ainda dá tempo Ainda dá tempo Toca ali pro Stode Que bolão Aqui dá mais um amarelo, hein Toca ali pro Bola Z Boa bola Meteu na frente Cruzamento na área Quem tá lá é o Stode Saiu bem o zagueiro Goleiro, aliás Vamos lá Acabou Tem que dar amarelo praquele cara, mano Agora que acabou O juiz não vai dar mais Estamos controlando a partida aqui, ó Com quatro chutes a gol Cinco chutes a gol E quatro No gol, né, cara Vamos embora Vamos embora Vamos tentar meter mais um Pra tranquilizar aqui, cara Tivemos a oportunidade Olha ali a bola sobrando pra nós Toca pro Stode por cima Vamos Stode Vamos Stode, garoto Vamos, meu garoto Vamos, meu garoto Vamos, meu garoto Vamos Ramire sobrou Puta que pariu, velho Não acredito, velho Olha Meu Deus, mano Até minha avó Fazer esse gol, cara Vamos lá, meu parceiro Não vai regar agora, cara Tá só um a zero Perdi essa chance incrível, velho O cara meteu, acho que o time dele todo pra trás, mano Os caras tão tudo atrás Olha ali, cara Que bola, velho Toca ali pro Stode De Maria Vamos com calma Vamos com calma Sem pressa Olha, essa bola Não pode perder, cara O Juizão deu uma leve ajudada pra nós ali Ficou atrapalhando o cara Boa, Zapiliqueta Não pode perder Não pode perder Tira daí Tira daí Nossa, velho Sobrou ali Toca lá pro quadrado Vamos no pace Esse Esse cara Que eu me esqueci o nome do goleiro agora O Courtois Ele toca muito bem com a mão, velho Vai, 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 vai Vai, vai que é nossa Vai que ele não vai te pegar Cruzamento na área Que dá tempo Vai Quem tá ali É o Bolasier Passou Sobrou em nós Não sobrou em nós, cara Eu pensei que ia sobrar ali no meio Ia meter gol, velho Toca ali Nossa, velho O cara pegou bem Vai tocar por cima Nossa, nossa Zaga não tá bem posicionada Meu Deus, velho Tira daí Tira daí Boa, garoto Vamos, Bolasier Vamos, Bolasier Agora no contra-ataque Mete na frente Mete na frente Que ele não te pega Nossa, ele marcou bem, mano Quase que eu consigo passar ali Sobrou bem Quem que tá vindo no meio Ramires Passou bem na marcação É só bater O Luiz pegou Sobrou aqui no quadrado Olha só Que bolão Vamos, quadrado Vamos, quadrado É só bater Meu Deus Sobrou pro standard Feito Que golaço, velho Que jogada do quadrado Merecia ter feito esse gol, cara 2x0 Tranquilizamos aqui Foi uma putaria Eu nem queria passar pra trás Mas veio De Maria 2x0 Tranquilizando a partida Bora lá Que ainda dá mais Cabe mais nessa partida Aniversário não é um dos melhores aqui, cara Olha o cara partindo no pace Boa, Cochel Joga muito, meu parceiro Só que não faz esse espaço Pra dentro da área, não, cara Toca lá pro quadrado na corrida Boa, vamos Ai, passei errado Se fosse certo Eu ia partir ali Do contra-ataque Nossa Sobrou pro Benzema Que bola, velho Que bola Toca ali pro quadrado Boa, quadrado Vamos, quadrado Vamos, quadrado Tá faltando o gol do Sturge Toca na corrida Pud Maria O Sturge Vai, Sturge Vai na área que eu vou te passar essa bola, Sturge Passei errado Sobrou ainda pro Bolazier Bateu Que golaço, meu parceiro Foi lá em cima Nessa aí o goleiro Não tinha que pegar nunca, velho Bateu Bateu meio desajeitado Mas foi um golaço, mano A bola tá sobrando pra nós agora 3x0 Vamos que ainda cabe mais Vamos que ainda cabe mais Ainda tá no 67 Ainda vai ter mais uns 2 gols aí Se a gente for rápido Só tem que cuidar, né, galera Vitória aí é só quando acaba Mas aí tá tudo encaminhado já Só não podemos tomar esse gol Tira daí, tira daí Tira daí Olha isso O cara do meu time quase deu um balão pro goleiro Ia ser gol contra O goleiro fez um milagre ali, cara Olha o Griezmann aí Vamos lá Ainda não acabou a partida A gente não pode tomar o gol Se tomar o gol aqui É foda, cara 3x1 aí O cara pode meter 2 gols aí, velho Só acaba quando termina, meu parceiro Vamos lá O cara tá segurando a bola Tudo que eu queria é que sobrasse uma bola pra mim Pra me meter um contra-ataque monstrão aqui, velho Tipo esse que eu vou meter agora Sobrou pro Sturge Boa, Sturge É tu contra dois No pace, Sturge Boa, meu garoto Me atrapalhou, velho Filha da mãe Eu ia passar ali, cara Me atrapalhou, velho Ainda dá tempo Olha essa bola Quase Eu jurei que ia sobrar ali Não sei quem que tava ali Acho que era o Ramírez Já tava comemorando já Que ia meter mais um Vamos lá Sobrou pro Sturge No pace, cara O Sturge é monstro No pace, garoto Puxa pra trás Puxa pro meio É só bater Meu Deus, Sturge Não é assim, cara Era só meter o gol Ainda bate colocado Ele fez isso, velho Você tem que meter o teu gol, Sturge Sturge é monstro, cara Ainda mais essa cartinha rosa dele aí Se tu sabe jogar com ela, cara Tu se dá muito bem Pace Ela chuta bem Tem 85 de chute É bom até, velho O único problema do Sturge É que ele não chuta bem Com o pé ruim, né Se desse pra arrumar isso aí Ia ser excelente, cara Acho que ele tem dois de pé ruim Mas aquele gol ali Ele podia ter metido Era com a esquerda Que é o que ele chuta Vamos lá Vamos meter o contra-ataquezinho aqui Dá pra meter mais um Tem 10 minutos ainda Nossa, velho Jurei que ia entrar Eu tô meio longe da TV Aqui não deu pra ver muito bem Vamos lá Soberlino Tuê Vamos lá, cara Bolasier É falta? Boa Mais uma amarelinha, hein, juiz? O cara já tem três Agora foi pro Lucas O cara gosta de abusar das faltas aí, velho Vamos tocar aqui pro Bolasier Boa, garoto Boa, garoto Vamos levantar essa bola Olha só a jogada do garoto Olha a jogada do garoto Só podia ter pego essa bola ali Que ia ser sucesso, velho Mas não deu Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Dessa partida de FIFA 15 Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar na ligação Do vídeo do canal Deixa um comentário Dessa partida Que a gente conseguiu ganhar bem De 3x0 Ainda cabe mais Tem 4 minutos E se vocês querem que eu traga mais FIFA, tá, galera? Eu tô trazendo porque alguns inscritos pediram E porque eu gosto de jogar também, é claro Deixem nos comentários se vocês quiserem Eu trago mais, cara Trago mais aí pra vocês Vamos lá Vamos deixar o cara fazer o gol de honra Ainda dá pra nós meter mais um no contra-ataque Tira daí Contra-ataque Di Maria Toca ali Não, Di Maria Sim, não, Di Maria Acho que o juiz não vai dar nem a cresta Toca ali De Maria Quadrado passa Passa errado Deu um minuto Um minuto Começamos a vacilar aqui no final Que isso O cara deu falta, mano Nem fiz nada, velho Bateu pra fora Bateu pra fora Sabia Eu não sei bater falta nesse FIFA aqui, mano Tem que aprender Vai acabar o jogo 3x0 Então era isso, gurizada Se vocês gostar Deixa o like aí Lembrando pra compartilhar no Facebook Depois que deixar o like, beleza? Um gol de Bolasier Dois de Di Maria Então era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!